Parece que é um pouquinho longe Pra você dar uma ideia, não dá nem pra você ver o final Mas aqui ainda tem uma rua daquele morro aqui Olha o tamanho disso daqui, bicho Põe a cabeça nessa parada Achei que fecha, né? Aqui abre Olha lá, outra só de olho Aí rapaziada aqui Aqui é só pra leite Só que ele fria, né? Abriu A cabeça dela é do seu tamanho Agora saiu A cabeça dela é do seu tamanho Nossa, é muito grande Rapaziada, isso aqui de perto é muito grande Na moral, olha ela de olho Ela ficou só de olho Você é doido Olha família, aqui é o seguinte Aqui eram os baratas onde ficavam os porcos Também, tá ligado? Só que ela foi desativada Porque hoje tudo é automático Então essa parte aqui já foi tudo desativado Mano, tem coisa pra colocar Agora ela fica nessa parte Eles colocam a ração aqui Ela é distribuída pra todo esse ponto aqui, ó E aí aquela parte ali é da ração Aqui é a água Porque ele fala que a cada hora parece que tem que Tipo a cada hora parece que tem que jogar água neles, tá ligado? E senão eles ficam doentes Então tem que realmente jogar E o cheiro é forte, hein, mano Aqui Nossa lá, tá vendo, ó Fica pingando água, a cena dele Pô, olha o tamanho Eles pesam quanto Tem quanto mais ou menos cada esse daqui? Um cento e quinhentos? Um cento e trinta Crescendo um quilo por dia Agora que depois Às vezes é O tamanho vem a outro tipo de ração E esse tudo mais cresceu Que beleza, vem o cara, bicho, oh Oh, pisando no outro Aqui não está cheio Aquele lá que está cheio Esse ainda está vazio Peraí, aqui tem quantos mais ou menos? Aqui tem dezoito Não, não assim Setecentos e cinquenta Setecentos e cinquenta, e ali ainda tem mais do que a mil e cinquenta, achei. Mas ali é maior, ali é maior. Ah, são em torno de dois mil e pouco. Isso aqui é metade daquilo. Dois mil. Luiz do céu. Ih, eles tão de olho, mano. Parece que tá batendo a bunda de alguém. Aí a água, ela fica gotejando assim, né. Tem menos, ela não tem menos não. Se um bicho desse pisa no pé, já era, meu querido. E esse aqui, ó, já é o outro ponto, onde tem mais do que nesse daqui, rapaziada. Aqui tem setecentos e cinquenta portas. Aqui tem em torno de dois mil e pouco. Aqui já o barulho já é maior. Não sei por quê. Talvez sim que vem pra vocês ouvirem aí. E eles são arisco pra caramba, bicho. Aqui tem um lugar, bicho. Por causa do estranho. Hã? Por causa do estranho. Não conheço a pessoa por causa do cheiro. Olha. Pelo amor de Deus, me deixa sair. Me deixa sair. Eu não posso ficar presa. você viu na hora que a gente entrou e eles mordem mas eles mordem ele falou assim que na hora que a gente entrou esse cara risco assim por causa do cheiro da gente eles percebem que a gente não é da área aí fica todo mundo oriçado parece que a gente tá fazendo uma visita aqui que eles estão tudo curiando aqui ó o que a gente tá fazendo ó se liga olha isso bicho é tudo mesmo fez eles tem aqui olha mano ele vai muito lá para baixo eu não sei se na câmera vocês vão reparar parece pequeno na câmera parece que mas são muito grande velho muito grande dá até medo de formar sua família é uma parada interessante que ele falou aqui tem esse caminhãozinho de tanque aqui ó ele chama de esterqueira esse caminhãozinho aí como é que funciona ele falou que quando enche onde os porcos faz as pés e tal aí tem um poço esse poço ele enche e daí depois desse poço cheio ele pega esse caminhão esse tratorzinho aqui e enche isso leva para roça lá e lá é ele tipo faz o plantio de alguma não sei nem o que que dá nisso mas foi planta na terra de novo para crescer alguma coisa tudo aproveitado mó mó brisa né filho tipo ele tava comentando que cada porco come dois dois mil é quanto quilos que tá mano não dois quilos não mais né dois quilos de ração a tipo são e eles mal sabe olha esse daqui no caso ele já estão pronto praticamente para ser levado tá ligado para outro outro lugar para poder ser abatido e ele o francisco que é o que a gente mora tá tá ficando na casa dele ele cuida para que eles é tenha saudar e seja saudável essas paradas porque todo mês vem toda cada 15 dias vem veterinário para avaliar eles e fora isso cara ele faz porco faz a vaca tira leite leva para a gente aqui faz uma parada um monte de coisa e faz aqui e é só um funcionário que trabalha que é o francisco gigantesca área cheio de até uns 2.500 porcos ali e 130 quilos é louco é louco e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí